Olá pessoal, tudo bem? Você já sentiu aquela batedeira, aquela palpitação no peito? Já teve alguma arritmia cardíaca? Então hoje eu vou falar para vocês os principais sintomas de uma arritmia cardíaca. Vamos ver se você tem alguma delas e se tiver você deixa aqui nos comentários. Então vamos lá, sem mais delongas, então roda a vinheta! Olá amigos do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca passo. Vamos falar hoje dos sintomas que podem dizer que você está com alguma arritmia cardíaca. Isso é um assunto que eu gosto muito de falar. Então para você ter uma ideia, além de ter feito cardiologia, depois eu fiz mais dois anos de residência de marca passo. E na residência de marca passo a gente estuda muito, muito sobre todas as arritmias cardíacas. Além disso, hoje eu laudo Router todos os dias e também vejo muita arritmia no meu consultório o tempo todo. Uma pergunta muito comum que eu recebo é, doutor, toda arritmia é grave? Então eu tenho pacientes que chegam no consultório dizendo que tem arritmia, mas quando eu pergunto qual arritmia você tem? A maioria fica com cara de interrogação, não sabe falar qual arritmia é e muita gente às vezes nem sabe se tem arritmia mesmo ou não tem, né? Então a primeira coisa que você tem que saber, você tem arritmia? Qual arritmia é? Sabe se a tua arritmia é grave ou não? Então se você não tem essas respostas, na próxima consulta você vai perguntar para o teu cardiologista. Mas será que, por exemplo, toda vez que o coração acelera é uma arritmia? Na grande maioria das vezes não, pessoal. Quando a gente se exercita, por exemplo, nosso coração bate mais rápido, a frequência cardíaca acelera. Isso não é uma arritmia cardíaca, é o aceleramento natural do nosso coração. Quando a gente está mais estressado, por exemplo, nosso coração também acelera. Isso é normal. Claro que atendo pacientes que referem aceleramento no coração e quando eu vou investigar, ele realmente está com alguma arritmia. Mas na grande maioria das vezes não. E ainda bem, né? Porque se todo mundo tivesse arritmia, ia ser bem mais complicado. E de qualquer forma, fica tranquilo. Não tem nenhuma arritmia que não haja tratamento. Sempre tem o que fazer. E outra coisa, a grande maioria das arritmias são benignas. Normalmente, o paciente que tem alguma arritmia, ele tem alguns sintomas. E toda vez que esses sintomas aparecem, você tem que ir no cardiologista. Então, eu vou falar de alguns sintomas que podem dizer que você está com alguma arritmia cardíaca. Vamos lá? Sintoma número 1. A palpitação. A famosa batedeira. A palpitação é que ela pode durar desde alguns segundos. Mas tem casos que incomodam o paciente durante horas, dias, às vezes até semanas. O eletrocardiograma é um exame simples que já pode fazer o diagnóstico se o paciente tiver com a palpitação naquele momento. Já caso seja alguma coisa mais esporádica, o diagnóstico pode ser feito através de outros exames. Um dos exames mais solicitados é o Router de 24 horas. O Router nada mais é do que um aparelho de eletrocardiograma que fica conectado com você de 24 até 72 horas. Durante esse período, ele armazena todo o ritmo do teu coração. Então, é o exame mais solicitado para investigar arritmia cardíaca. Então, o Router é importantíssimo. A gente coloca esse aparelho na clínica, por exemplo. Eu já laudei, para você ter uma ideia, mais de 25 mil exames de Router. Olha aí quanta coisa, né? E olha aí como é que é importante, então, esse exame dentro da cardiologia. Então, a palpitação é o sintoma mais comum. Vamos para o sintoma número 2, é a tontura. Esse é um sintoma muito comum e que você deve ficar atento. O paciente, ao ter alguma arritmia, principalmente as mais perigosas, o coração, ao invés de ter um batimento eficaz, ele só treme. Ou seja, ele não consegue jogar o sangue para frente, sair do ventrículo esquerdo e para a horta. Isso causa um baixo fluxo de sangue para todo o nosso corpo, mas inclusive para o nosso cérebro. Então, o paciente pode começar a ter esse sintoma de tontura. Sintoma número 3, desmaio ou sensação de desmaio. O que a gente chama de síncope ou pré-síncope. A síncope ocorre quando há uma diminuição do fluxo de sangue para o cérebro. Então, ocorre uma perda abrupta da consciência, perda do tônus muscular. E, normalmente, o paciente recobra a consciência espontaneamente e rapidamente. Você já viu alguém desmaiar? Já deve ter visto aí, com certeza, né? Pois comenta aqui embaixo que eu quero saber como é que foi. A pessoa que desmaiou, ela recobrou rapidamente a consciência? Ou ela ficou muito tempo desmaiada? Ou ela começou a se debater no chão? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Na síncope, ocorre como se a pessoa ficasse sem força, flácido. Ela cai no chão, mas ela se recupera espontaneamente. E fica tranquilo, a maioria das síncopes, dos desmaios, eles são benignos. Porém, tem uma pequena porcentagem que realmente pode ser decorrente de alguma arritmia cardíaca. E aí sim, nesses casos, elas podem ser graves e até levar à morte, tá? Existem ainda síncopes relacionadas às bradicardias e aos bloqueios no coração. Mas calma que eu vou explicar mais pra frente. Mas antes, você tá gostando do vídeo? Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Então tá bom, pessoal. Não esquece também de clicar no sininho pra receber todo vídeo novo meu. Não esquece também de compartilhar, pessoal. Vamos salvar o mundo. Você vem comigo ou não vem? O que você tem que lembrar sempre é que se você tem a sensação de desmaio, ou se você já desmaiou, o cardiologista é que deve investigar. Pesquisa arritmia cardíaca, alteração estrutural no coração, hipotensão postural, síndrome neurocardiogênica, hipersensibilidade do ceicarotídeo. Olha aí quanto o nome difícil pro desmaio que o cardiologista tem que saber investigar. Então lembre-se, o desmaio, a síncope, é o sintoma do cardiologista. Ele é o primeiro médico que você tem que procurar, tá? Sintoma número 4. Falhas ou batimentos lentos. No caso de falhas ou batimentos lentos, o que mais chama atenção também é a sensação de desmaio ou mesmo desmaio. Mas antes disso acontecer, às vezes muitas semanas antes, ou até meses antes, a pessoa pode sentir ali uma fraqueza, um enjoo, percebe que tem alguma coisa estranha. Aí um dia ele coloca a mão no pulso ali e percebe que o batimento ali tá muito devagar. Ou pega lá o oxímetro de pulso ou o aparelho de pressão e vê que o teu coração tá batendo ali a 35 batimentos cardíacos, por exemplo. Então fica esperto. Se o teu coração tá batendo sempre abaixo ali de 50 batimentos por minuto, você deve ir no cardiologista pra ele poder te avaliar. Nesse caso, o paciente pode ter somente o que a gente chama de bradicardia sinusal, que é benigno. Mas também ele pode estar tendo algum bloqueio, alguma coisa mais grave. E dentre os bloqueios, ainda existem várias causas. Tem medicamentos que podem abaixar a frequência cardíaca e dar bloqueio no coração. Principalmente aqueles medicamentos que são usados por cardiopatas, pacientes que tiveram infarto ou pacientes com insuficiência cardíaca. Mas os bloqueios e as falhas podem ocorrer também pelo próprio envelhecimento natural do coração. Então se você percebe que os batimentos estão lentos, procure um bom cardiologista pra investigar. Já tive pacientes que relataram desmaios ou sensação de desmaio e no eletrocardiograma lá da urgência do hospital não tinha nenhuma falha, nenhuma alteração. Mas quando esse paciente ele veio no meu consultório pra continuar a investigação, avaliar mais a fundo por que que ele teve esse desmaio ou por que que ele teve esses sintomas, quando a gente coloca assim o aparelho, que é o router de 24 horas, a gente consegue aí ter o diagnóstico, se é uma bradicardia ou algum bloqueio no coração, né? Então é importante sempre investigar. Dependendo então do grau de bloqueio do coração ou da bradicardia, muitas vezes é necessário realizar o implante de marca-passo. Mas vamos lá sim. Toma número 5 é a falta de ar. Normalmente as arritmias elas causam falta de ar. Tanto as bradicardmias, que é a frequência cardíaca lenta, quanto as taquiarritmias, que é a frequência cardíaca elevada. Então fica de olho. Falta de ar é um sinal que deve ser sempre investigado. Pode ser aí um sinal de várias doenças, não só de arritmia, mas de outras doenças cardiovasculares, como infarto, insuficiência cardíaca, pneumopatias como a pneumonia, ou até o tromboembolismo pulmonar, por exemplo. Pra quem ainda não viu, eu vou deixar o vídeo meu sobre tromboembolismo pulmonar aqui no card. Então nunca é normal sentir falta de ar, tá? Vejo sempre o pessoal me perguntando aí, doutor, sentir falta de ar é normal? Claro que não é, né pessoal? Então procure sempre um bom médico pra te avaliar. Ah, e a gente não pode esquecer de um outro sintoma importante, que ocorre em paciente com arritmia cardíaca, que é a dor no peito. Mais uma vez, toda dor no peito também tem que ser investigada. Se você tem dor no peito, e não importa se é em aperto, pontada, queimação, com falta de ar, sem falta de ar, com aceleramento, sem aceleramento, você tem que consultar com o cardiologista. Outra pergunta que eu recebo aqui todo dia, aí todo dia aqui nos comentários tem, doutor, sinto dor no peito, é normal? Tem que procurar o cardiologista? Não é normal, você deve procurar o cardiologista. Existem ainda algumas arritmias cardíacas malignas, que podem ser causadas durante um infarto, por exemplo. Por isso que no momento da dor ali no hospital, o médico vai lá, faz uma rápida anamnese, exame físico, geralmente ele pede ali um eletrocardiograma, enzimas cardíacas pra afastar um infarto, alguma coisa mais grave. Mas isso é uma coisa que ocorre ali, mas no ambiente intrahospitalar. Quando a suspeita é de infarto, por exemplo. Às vezes a arritmia, ela tá prejudicando tanto a irrigação das suas coronárias, das suas artérias do coração, que isso também pode dar dor no peito. Bom, resumindo aqui pra vocês então, os principais sintomas são palpitação ou falhas ali, batimentos cardíacos que estão descompassados, sejam eles acelerados ou diminuídos. A arritmia também pode dar falta de ar, tontura, sensação de desmaio ou até desmaio, além, é claro, de dar dor no peito em alguns casos. Então, se você tem algum desses sintomas que eu falei, mais uma vez, procura o cardiologista pra afastar a arritmia cardíaca. Recebo no meu consultório muitos pacientes avaliados em hospitais ou avaliados por outros colegas médicos que depois me encaminham pra que eu, né, possa tomar conduta frente àquela arritmia específica. Como eu disse antes, na maioria das vezes são arritmias benignas que precisam apenas de seguimento. Porém, né, pode aparecer também as arritmias mais graves que necessitam algum tratamento medicamentoso, em alguns casos até implante de marca-passo, desfibrilador, ressincronizadores. Então, cada caso é um caso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? E não esquece mais uma vez de compartilhar o vídeo, pessoal. Tá ok, pessoal? Então, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.